Música O 31º Festival do Inverno da UFSM em Vale Vêneto também foi oportunidade para o lançamento da 6ª edição da revista Arco. Totalmente produzida por alunos e profissionais da comunicação, a publicação se propõe a pautar os assuntos de interesse público em um modelo de jornalismo científico e cultural. O objetivo da revista é levar o conhecimento que é produzido na universidade para um público leigo. A gente tenta trabalhar sempre com uma linguagem acessível, traduzindo o conhecimento que muitas vezes é feito só para os pares dos pesquisadores, para quem entende aquela linguagem. A 6ª edição da revista Arco conta com um dossiê sobre diversidade sexual e de gênero. O objetivo é incentivar o debate e reflexão sobre o assunto para além da comunidade universitária. A ideia de tratar desse tema, porque é um tema que sempre gera polêmica, né? E a gente decidiu falar sobre isso justamente para mostrar como que a universidade tem se posicionado nos estudos, nos projetos, tanto que uma das pautas fala sobre o nome social que foi instituído ali na universidade, ali no início do ano. Então, é trazer a discussão, trazer o que já foi pesquisado e fazer as pessoas refletirem sobre o que tem sido desenvolvido e pensar sobre o tema. Todo o conteúdo da revista pode ser acessado também pela internet. Através de uma parceria com o Laboratório de Experimentação em Jornalismo, com a nova plataforma, é possível que o leitor acesse materiais interativos sobre pesquisas e projetos desenvolvidos na universidade. Legenda Adriana Zanotto